Oi meu querido, eu estou aqui com o Unreal Engine 5, você que está acompanhando o curso aqui de mecânica de carros, de corrida com Unreal Essa aula é só para mostrar para você que inclusive os templates da versão 4 continuam na versão 5 O que você sabe da versão 4 vai servir para a versão 5 tranquilamente Inclusive os projetos da versão 5 abram os projetos da versão 4 Eu vou te mostrar isso agora na prática, abrindo aqui um template de veículos Que é o mesmo template inclusive que tem na versão 4 Você que está vendo aqui o curso dessa playlist, inclusive se você não viu o curso desde o começo Dá uma olhadinha, vale a pena, essa playlist ela é alimentada semanalmente Por isso eu peço também que você não só compartilhe nas suas redes sociais Mas se inscreva para receber novas atualizações Estou aqui com a versão 5 da Unreal Você sabe que tem diferentes tipos de templates, né? Dependentes aí no estilo top-down e tudo mais E eu vou agora aqui em Veículo Advanced, tá? Veículo Advanced você sabe, é aquele templatezinho simples que vimos inclusive na versão 4 Na verdade ele é simples, mas ele é muito legal, ele é muito completo Dá para fazer um jogo de rally tranquilamente nele Porque ele tem suspensão nas quatro rodas, tração, aceleração, toque do motor Ele tem física, um sistema de colisão muito bem legal Eu estou aqui criando uma pasta vazia Você sabe que tem que criar a pasta vazia para poder instalar o projeto Para a gente poder instalar esse projeto e ver ele na prática, né? Para que você veja, eu estou fazendo isso pela versão 5 Para que você veja que não foi reinventada a roda Muito pelo contrário, a sua cor de aprendizado se mantém constante Se mantém linear, né? Ou seja, você não precisa se preocupar em ter que refazer, reaprender nada Tá ok, ó, estou colocando aqui UE, Underline, Corrida Perfeito, ok? E é só clicar, escolher o nome do projeto, né? Que nem vocês estão vendo aqui do lado Estou colocando Corrida Vou escolher, tá aqui, Blueprint mesmo, normal Desktop ou Mobile, né? No caso, Desktop Porque, enfim, para o computador, para ser mais rápido rodar, né? Se fosse para o Mobile, também não ia ter problema algum não O tipo de gráfico escalável, ok? E aqui do lado, você tem uma pastinha Para escolher aonde vai ser criado o projeto, ok? Dito isso, clique em Creator, né? Aqui no canto inferior Direito e prontinho Haja luz, né? Vai ser criado o... Vai ser criado o projeto, tá? E aí você fala Poxa, então eu posso... Os projetos que eu já estou trabalhando na versão 4 Posso trazer uma boa versão 5? Sim, sem problema algum, tá ok? Mas eu sempre aconselho a ter as duas versões instaladas Porque sempre que é lançado uma nova versão Você sabe que até receber várias atualizações Até amadurecer a coisa Tem alguns bugs, né? Você sabe como é que é Então, por isso, eu te aconselho Mantenha as duas versões Se você tem algum projeto na versão 4 Continua com a 4 Se você for testar esse novo projeto na versão 5 Faz a atualização Clica no botão aqui de atualizar Inclusive para a versão nova Esse aqui você vê que é a mesma pista Aquela que tem um loopingzinho, tá? Olha só, bem legal Tá aqui com o veículozinho e tudo mais Perfeito E ok Perfeito Só mostrar aqui para vocês Tá na interface Você vê que a interface está mais enxuta Eu achei os ícones da interface da versão 5 Mais enxutas, tá? Então, isso é bem legal Aqui eu estou no Canter Browser Que é o gerenciador de conteúdo Você vê que está com ícones menores Ou seja, está mais enxuto Mas ninguém reinventou a roda Você vai ver que o sistema de partícula é o mesmo A ferramenta de personagens é o mesmo Bem como a de veículos Ok Está aqui o mesmo projeto Lá da versão 4 Que já foi ensinada Foi mostrada, tá? Nada de se arrebentar a roda A parte de programação bullprint Permanece a mesma, tá? Só para que você fique sabendo A programação bullprint Que é a programação Inclusive É a inteligência artificial Que você consegue controlar Os seus personagens, né? Isso aí permanece a mesma Não tem problema algum não Tá bom, gente? Ó Clicou aqui Perfeito Ó Clicou aqui no veículo Aqui no modelo 3D Só para que vocês vejam Permanece Continua Tá? Ó Está aqui, ó Para que vocês vejam Tem a física Tem a colisão E tudo bonitinho Tá? Então Está sossegado Tá bom? Gente Eu quero que vocês continuem no curso Porque novos conteúdos Vão estar sendo colocados Nessa playlist semanalmente Principalmente Tanto na versão 4 Quanto na versão 5 Para que você Não se sinta perdido E possa testar Ambas as versões Então você que quer fazer Um jogo de corrida Esse é o lugar Aqui é o lugar Você sabe disso E o Open Editor A parte de programação Por print Permanece Inclusive A ligação De itens Acessórios Suspeição Toda a parte de mecânica Mesmo Do veículo Está aqui Interligada A independência Inclusive dos eixos Das rodas Eles tem independência Os eixos das rodas Bem legal Então Se for fazer um jogo Sei lá Um jogo de corrida De ralinha especial Ah, garoto Esse é o template Realmente Perfeito Tá? Para você Que está aí Estatando Seu projeto E colocando Para valer Né? Enfim Gente E fica à vontade Tá? Quero que vocês Fiquem bem à vontade Para deixar dúvidas Comentários Sugestões Aqui abaixo Tá bom? E já sabe Poxa vida Não só se inscreva no canal Como também compartilham Como compartilham Vem como também Vem como utilizar Ou utilizar as setas Tá ok? Fazendo aqui Umas acrobacias Misturadas Com barbelice Né? Beleza Gente Então já sabe Se inscreva no canal E compartilha nas redes sociais Até a próxima aula Aqui no curso de mecânica De corrida Com o Rio Engine Até mais